Música 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 Olha lá! Tom, Bartos, o que diz? Desculpa, Andrés, aqui sem bater à porta, então? O que é que isso te interessa? Foste tu que disseste à vizinha que cheira a gato para me dar festinhas atrás das orelhas? Sei lá, mas sou capaz de ter dito, não sei? Eu não acredito. Tu revelaste a minha fraqueza ao inimigo. Coitada da mulher, ela não é teu inimigo, ela só cheira a gato. Eu fui traído pelo meu próprio mordomo. Eu não sou teu mordomo! E disse que eu era adorável. Então, até és. Eu sou descendente de lobos, todos têm que me temer. Ô Bart, tu és um cão pequeno, tu não metes medo a ninguém. Tu és mais descendente de um urso de pelúcio do que outra coisa qualquer. Eu ouvi os chamamentos dos meus irmãos lobos. Eu faço parte da Alcateia. Eu sou o macho alfa. Eu não preciso de ir para nada. Queres um bom? Quem é que quer um bom? Quem é que quer um bom? Eu, 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 eu. Macho alfa, não é? Estúpido. É muito bom! Feliz! Estúpida, eles bram! Estúpida. Transcrição e Legendas Pedro Negri